Oi gente, boa tarde. Queria dar parabéns ao pessoal por organizar o Flisol mais uma vez. É muito bom ter esse momento para a gente falar de software livre e trazer novas pessoas para o software livre. Eu ia falar de outra coisa hoje, mas depois que eu já tinha combinado minha palestra com o pessoal da organização, a gente descobriu que o time de lançamento do Debian resolveu lançar o Debian 8 hoje. Então, a gente resolveu mudar tudo e não vou mais falar do que eu ia falar antes, vou falar sobre o Debian 8, o Jesse. A ideia é falar assim, vou falar um bocado de coisa interessante sobre o... Pronto, não desligo o Wi-Fi, não tem história. Vou falar sobre as novidades do Debian 8. Eu vou falar um pouco antes de como o Debian funciona e também vou passar vários números e várias estatísticas legais e interessantes que existem sobre o Debian em geral e o Debian 8 em especial. Eu não preciso ir mais lá porque tem um aqui. Certo, eu participo do Debian desde 2004. Assim, já fiz várias coisas, mas hoje as coisas principais que eu faço no Debian, eu sou mantenedor do Ruby. E aí, isso inclui tanto o interpretador em si, quanto várias bibliotecas, aplicações, o helper de empacotamento para Ruby, isso é o que eu mantenho. Estou escrevendo um helper para empacotar aplicações Rails, que eu até falei com o pessoal que fez a palestra anterior aí. E eu também criei e mantenho o projeto de integração contínua do Debian, que é toda vez que sobe um pacote na unstable, se o pacote tem testes automáticos, esses testes vão ser rodados e se tiver falha, o mantenedor é notificado e tudo mais. Esse é um projeto bem interessante. No ano passado, eu tive dois alunos trabalhando comigo no Summer of Code. Então, quem estiver estudando e estiver afim de fazer coisas do Summer of Code relacionado ao Debian, pode falar comigo. Esse ano eu vou orientar um outro aluno. E eu queria, para o ano que vem, começar com essa pessoa antes do processo de submissão do Summer of Code em si, para ter uma interação antes do programa em si. Então, o Debian 8 sai hoje, certo? Lá fora o pessoal já estava baixando a ISO para a MD64, que provavelmente é a primeira que é gerada. O pessoal do time de release, do time de FTP e do time de construção das mídias está trabalhando freneticamente desde ontem ou anteontem para fazer. E, assim, a partir de hoje, o Debian 8 é o Debian Stable, certo? O Debian é, antes de tudo, um projeto. É um grupo de pessoas, uma associação de... Não é uma associação formal, mas é um grupo de... Uma quantidade absurda de pessoas, mais de mil pessoas participam do desenvolvimento do Debian. O objetivo do projeto é criar um sistema operacional livre do mesmo nome. O Debian, ele tem vários diferenciais em relação a outros sistemas. Primeiro, o Debian tem um contrato social explícito, onde estão codificados os compromissos do Debian com a comunidade de software livre e com os usuários. E, além disso, como parte desse contrato social, existem as diretivas Debian de software livre, que descreve o que significa software livre para o Debian. As diretivas de software livre do Debian são, inclusive, mais antigas do que a definição oficial de software livre da Free Software Foundation. E a Open Source Initiative, quando foi criada a definição de Open Source lá, copiou a definição de software livre do Debian e fez algumas alterações específicas, principalmente tirando coisas que eram específicas do Debian. O produto do projeto Debian, que é o sistema operacional Debian, ele é um sistema operacional universal. Então, assim, universal, tanto do ponto de vista de em que computadores você consegue rodar. Hoje, o Debian tem 10 arquiteturas oficiais, que incluem os computadores normais baseados em Intel que a gente usa e várias outras arquiteturas. As arquiteturas ARM são normalmente dispositivos embarcados, bem pequenos. Os celulares hoje em dia todos são ARM. MIPS também são coisas embarcadas, normalmente roteadores e equipamentos de rede. É bem comum usar MIPS. Tem as arquiteturas PowerPC, que tem a PowerPC 32 bits, que são as máquinas da IBM. E esse ano, como novidade, tem a PowerPC 64 bits, que é a nova geração dessa arquitetura. E tem S390X, que são os mainframes Z390 da IBM, que são do tamanho de uma geladeira. E você roda a Debian também neles. Então, você pode rodar a Debian num relógio de pulso ou numa geladeira. E o Debian é universal também porque ele é focado, ele não tem um foco específico do ponto de vista da distribuição em alto nível. Assim, não existe assim, o Debian serve para fazer tal coisa. O Debian serve para servidor, o Debian para desktop, não. O Debian serve para tudo. Então, você pode montar qualquer tipo de sistema usando o Debian. E aí, vão ter times específicos que estão interessados em fazer a Debian funcionar melhor para determinados casos de uso. Então, você tem o time de desktop, você tem times que estão preocupados com aplicações de servidor e tudo mais. O Debian já tem várias versões lançadas. Vocês devem saber, se não sabem, vão saber agora, que todo o release do Debian recebe o nome de um personagem do Toy Story. Porque, na época, quando isso começou, o principal desenvolvedor do Debian, antigamente, quando tinha bem poucos, ele trabalhava na Pixar quando estava fazendo Toy Story. Então, a partir daí, todos os releases do Debian tem o nome de um personagem. Esse aí é o timeline até o lançamento do Weezy, dois anos atrás. O Weezy foi lançado ali em 2013. Nessa época que fez essa figura, não tinha sido lançado especificamente, mas ele foi, de fato, lançado no início de 2013. E o Debian 8, ele é, recebeu o nome de Jesse, que é a boneca cowboy, cowgirl. E eu não trouxe nenhuma foto da Jesse, mas se você procurar Debian Jesse no Google, provavelmente você vai achar. Falar um pouco sobre como funciona o desenvolvimento do Debian. A gente sempre ouve falar nessas coisas, unstable, teste, unstable. E assim, eu percebo que existe muita confusão em como isso funciona. E as pessoas não entendem corretamente como é que funciona. Então, unstable é o branch de desenvolvimento principal do Debian. Quando a gente está desenvolvendo a próxima versão, é para lá que a gente manda os pacotes. Se o pacote passa cinco dias, unstable, sem ter nenhum bug crítico, ele é promovido para o testing, que é a versão, que é uma prévia do próximo lançamento. Então, até ontem, o Jesse era o testing, e hoje o Jesse virou o stable. Então, a cada dois anos, você copia a distribuição que era testing. Ela é copiada todinha para o stable. Na verdade, é um link simbólico. Você simplesmente troca o link simbólico do stable do atual para o próximo. Então, hoje o stable é o Jesse. E a partir daí, você não recebe mais, com raríssimas exceções, e não recebe mais novas versões dos pacotes. Então, você vai receber só atualização de segurança e atualização de bugs importantes, que tenham soluções mais ou menos localizadas. Então, se a correção de um bug envolve reescrever cinquenta arquivos em um pacote, essa correção não vai ser aceita, porque o risco de introduzir novos bugs é muito alto. E aí, tem algumas outras distribuições especiais em volta dessas principais, que é unstable, testing, stable, que ajudam no processo. Tem a experimental, que não é uma distribuição completa, ela é só uma camada por cima da unstable. Então, por exemplo, quando a gente está desenvolvendo um pacote que tem muitas mudanças, e que a gente não tem certeza ainda se vai funcionar, a gente manda para a experimental. Só que a experimental não é completa, então, para você instalar um pacote da experimental, você tem que ter unstable também disponível, porque as dependências do pacote da experimental provavelmente vão vir da unstable. E você também tem o backports, que é pacotes mais novos compilados para a stable. Então, por exemplo, sempre está disponível no backports as versões mais novas do LibreOffice, do Firefox, do Chromium. É dessas coisas que evoluem muito rápido, e você não tem como manter a versão no stable de uma forma satisfatória. Então, sempre vai ter versões mais novas dessas coisas no backports. E o security também, assim como o experimental e assim como o backports, essas três que estão em branco, elas não são distribuições completas. Elas tem pacotes a mais para a distribuição base. No caso, a distribuição base da experimental é unstable, e a distribuição base do backport e do security é stable. Então, é isso. Certo? Antigamente era 10 dias que demorava da unstable para testes, só que durante o ciclo do Jesse, o time de release diminuiu para 5 dias. E eles fizeram também várias outras mudanças no processo para fazer com que a qualidade do testing ficasse muito melhor do que antes. Então, assim, o ciclo do Jesse, o freeze... Ah, eu não falei do freeze. Esse processo do testing virar stable demora 2 anos. Desde 2005 que o Debian lança a cada 2 anos. Aí, com a variação de semanas para mais ou para menos, mas é sempre mais ou menos 2 anos. E 6 meses antes disso... 6 meses... É, mais ou menos 6 meses antes disso, o teste entra em freeze, o que significa que não entram mais novas versões, só entram versões com correções de bug séria. Porque você tem esse período para testar. Então, todo mundo que está testando, está identificando problemas, aqueles problemas vão ser resolvidos sem incluir novas versões que trariam novos bugs. Então, o freeze é esse período de estabilização do sistema de teste. Isso faz com que quando o Debian stable é lançado, você não tem a versão mais nova de tudo, mas você tem as versões que são novas o suficiente, e são testadas o suficiente para garantir a estabilidade que todo mundo conhece no Debian. Então, se você tem um sistema Debian, você sabe que as coisas ali foram testadas, e que não vão quebrar do nada. Então, algumas novidades que eu coletei das notas de lançamento para MD64 do Jesse. Para a maioria das arquiteturas vai ser a mesma coisa, mas eu não conferi. Então, como sempre, você tem novas versões de quase tudo. As únicas coisas que não tem novas versões são coisas que ninguém está fazendo alterações, tipo programas que não tem mais funcionalidades para adicionar ou que não tem bugs para corrigir, o que não é muito comum, então são muito poucos, mas quase tudo tem a nova versão. Então, todas as linguagens de programação têm versões novas, todos os bancos de dados têm versões novas, todos os navegadores, todos os servidores web, servidores de tudo, está tudo atualizado. O Debian Jazz, ele cabe em mais ou menos 10 DVDs, ou se você ainda quiser usar CD, você vai ter que ter aquelas torres de guardar CD só para guardar CD do Debian, porque você precisa de até 69 CDs, dependendo da arquitetura. Mas se você tiver Blu-ray, você pode só ter o Debian completo em apenas 2 Blu-rays. É óbvio que ninguém em sã consciência vai ter 69 CDs, ou mesmo talvez não 10 DVDs, mas isso aí é se você quiser ter uma cópia offline para você instalar em um lugar onde não tem internet. A maioria das pessoas, para a maioria dos casos, basta pegar o primeiro DVD, ou o primeiro CD, ou o primeiro Blu-ray, que vai ter o básico que você precisa e o resto você vai baixar pela internet. E uma das políticas do Debian é que os pacotes não podem depender da rede para a instalação deles funcionar. Então, se você tem os dois Blu-rays, você consegue instalar um sistema completamente funcional e totalmente offline. Tipo, em um bunker antinuclear, você precisa instalar um sistema Debian lá, você consegue sem ter conexão com a rede. O Gnome teve vários updates. Óbvio, os outros desktops também tiveram, mas o que eu uso é Gnome e o que eu tenho mais conhecimento é o Gnome. Então, por exemplo, a tela de... Quando você trava a tela, aquela tela ali, ela antigamente era um troço completamente diferente, separado do sistema. Hoje em dia, ela é um cliente dos mesmos serviços que o desktop normal. Então, a partir daquela tela, você consegue suspender, você consegue controlar o brilho da tela e tudo mais. E várias outras coisas mudaram no Gnome. Enfim, a mudança mais profunda foi no release passado, Gnome 3 com Gnome Shell e tudo mais. Mas, assim, a versão do Jesse é muito melhor do que a versão do Weezy. Grande polêmica do ano passado. O Debian adotou o SystemD como sistema de inicialização default. O mundo não acabou. As calotas polares não derreteram. Está tudo sob controle. O SystemD funciona muito melhor do que o System5. E, assim, se você trabalha com... Você lida com o sistema de inicialização, principalmente quem trabalha com servidor e tudo mais. Gaste um tempinho para aprender as coisas do SystemD. Porque tem muitas coisas que não eram possíveis de se fazer com o System5. E que é possível fazer com o SystemD. Então, o SystemD, você pode, por exemplo, listar qual o consumo de recursos por serviço. Mesmo que aquele serviço tenha vários processos diferentes. Então, ele agrega essa informação e tudo isso baseado em coisas que o System5 não podia fazer. Porque era obsoleto e baseado em coisas que não existiam. Então, assim, vale a pena estudar o SystemD porque é muito legal. Do ponto de vista de segurança, teve várias melhorias. Tem dois pacotes. O Debian Security Support, que é um pacote que contém metadados de quais pacotes são suportados pelo time de segurança, quais não. Então, quando você instala um pacote que não é mais suportado, o APT vai dar uma mensagem. Esse pacote aqui não tem suporte. Ou ele só tem suporte até tanto. Se você puder, use outro pacote e tal. Então, ele vai ter todo esse tipo de informação que vai ajudar os usuários a saber o que é seguro usar. E quais são os pacotes que vão ter suporte de segurança. E se instalar um que não vai ter, ser avisado sobre isso. E o Need Restart é um pacote novo que, quando você faz uma atualização, ele vai te dizer quais serviços precisam ser reinicializados. E ele também pode reinicializar esse serviço automaticamente. E tem os Harder and Add Builds, que é uma grande parte dos pacotes hoje são compilados com opções do GCC de segurança. Que impedem buffer overflow e todos esses problemas de segurança que são comuns. E que podem ser resolvidos no nível do compilador. Então, isso aí é uma grande melhoria. O Debian Jesse também vem com MariaDB, junto com o MySQL. Eu não tenho certeza se você pode instalar os dois ao mesmo tempo. Mas você pode instalar um ou outro, trocar entre eles e é mais ou menos pro gameplay. A diferença é que o MySQL tem um suporte de segurança upstream limitado. Que vai acabar esse ano, se não me engano. E o MariaDB é completamente compatível com o MySQL. Pra quem não sabe, é um fork. Depois que a Oracle comprou a SAM e toda aquela confusão. E a Oracle não sabe lidar com a comunidade de software livre. Então, o pessoal fez um fork chamado MariaDB. Que é mantido por pessoas que tentavam contribuir com o MySQL e não conseguiam. E ele é completamente compatível com o MySQL, pra quem gosta. E provavelmente é a opção melhor. Existe hoje um blend do Debian, que são o que a gente chamava antigamente de CDD. Custom Debian Distribution. Hoje em dia a gente chama de Blends. Que são distribuições personalizadas que estão completamente integradas no Debian. E que não tem nada externo. Então, você instala o Debian e aí simplesmente instala o blend por cima. E ele vai te dar várias formas de instalar pacotes relacionados. Então, você tem Blends pra pesquisa médica. Blends com software científico. Tem um blend pra software geográfico. SIG, Sistemas de Informação Geográfica. E tem vários outros Blends. Tem um blend de jogos. E aí nesse link aí, o Finest, que é uma seleção dos melhores jogos. Na opinião do pessoal que fez o Debian Games. Dos melhores jogos que tem no Debian. Tem duas novas arquiteturas oficiais. Processadores ARM de 64 bits. Que há pouco tempo nem existia no mercado. Mas o Debian já tem suporte. Então, o GS já vem com suporte. Essa arquitetura é uma arquitetura que faz muito pouco tempo que você consegue comprar as máquinas. Mas foi um trabalho longo, assim, de dois anos. Mas o Debian já vem com suporte a essa arquitetura aí. E como eu tinha falado antes, a PowerPC de 64 bits. Que inclusive foi um pessoal da Unicamp aqui do Brasil. Que fez grande parte do trabalho de adicionar essa arquitetura nova. No instalador do JS, você agora pode escolher o seu desktop. Antigamente, você tinha que baixar um CD especial. Se você quiser instalar com KDE, você baixa o CD1, versão KDE. Se você quiser instalar com XFCE, você baixa o CD1, versão XFCE. E agora, você escolhe lá. Então, provavelmente, se você estiver instalando do DVD, você consegue instalar todos os desktops sem precisar baixar nada. Com o CD, provavelmente, só vai caber o Gnome no CD. O Debian 8 vem também com suporte ao UEFI. Que é um padrão novo que substitui o que a gente chama de BIOS, hoje em dia. E diferente, BIOS é só para PC. E o UEFI é para várias arquiteturas. Então, ARM64, por exemplo, normalmente você vai usar com UEFI. E está unificando essa camada de software que vem antes do sistema operacional. E tem várias questões, aquela história de boot seguro ou boot restrito e tal. Mas o Debian suporta UEFI, mas não suporta boot seguro. Porque suporta boot seguro em uma distribuição de software livre independente é um pouco difícil ainda. Por várias questões que eu não tenho condições de entrar no mérito agora. E agora, vários fatos e números interessantes sobre o Jesse. O Jesse tem 10 arquiteturas oficiais. Durante o processo de freeze do Jesse, o time de release processou mais ou menos 2.100 solicitações de unblock. Quando tem o freeze, nada passa automaticamente do unstable para o teste. E quando você tem um update no seu pacote, você manda uma requisição de unblock para o time de release. E eles têm que analisar, eles vão ler o patch das mudanças e vão aprovar ou não aquele pedido. Então, em 5 meses, os caras processaram 2.000 e tantas requisições. É bastante. É um trabalho fantástico que eles fizeram. O Debian Jesse tem 21.087 pacotes fonte. Isso se traduz em mais ou menos 40 e poucos mil pacotes binários. Então, um pacote fonte pode ter mais de um pacote binário. Normalmente só tem um, mas pacote de biblioteca, por exemplo, vocês já devem ter visto que tem lib lalala e tem lib lalala traço dev. Então, aqueles dois vêm do mesmo pacote. Então, por isso que você tem mais binários do que fontes. O Debian tem 8.3 milhões de linhas de arquivos. Assim, linhas de código é um número até bem maior que isso. Existe um serviço hoje chamado sources.debian.net, onde você pode navegar no código fonte de todos os pacotes. Não é uma coisa fácil porque todos os pacotes descomprimidos ocupam um certo espaço em disco. E eles fizeram, o pessoal lá do Centro de Pesquisa na França desenvolveu esse serviço que consegue gerenciar essa quantidade absurda de código fonte. E você pode navegar, você pode adicionar comentários, passar links e usar isso de várias formas. Para o tema do desktop, houveram 14 propostas de tema. O tema selecionado foi esse aí chamado Lines, feito pela Juliette Berlin. É um tema muito legal. Aqui é esse aí. Não tem muitas mudanças no gnome, mas o wallpaper é esse aí. O Debian tem hoje 5 organizações de confiança, que são organizações formais em que o Debian confia para ter propriedade formal de coisas em nome do Debian. Como o Debian não é uma organização formal, para muitas coisas você precisa de uma organização formal para comprar e para receber doações dos patrocinadores e coisas do tipo. Então, além da SPI, que é a Software in the Public Interest, que foi a primeira de todas, que hoje em dia tem outros projetos como Postgres e vários outros, tem outras organizações no mundo que são autorizadas a receber dinheiro em nome do Debian e fazer gastos em nome do Debian. Tem a Debian França, tem a Debian Suíça, tem uma na Alemanha que eu esqueci o nome e tem uma outra que eu também esqueci o nome. Há pouco tempo atrás a SL tinha uma conta do Debian, mas isso foi resultado da Debian Conf em 2004 em Porto Alegre, mas hoje em dia não está rolando mais isso aí. O Debian tem 50 mirrors primários, que são os mirrors que têm acesso ao mirror central. Então tem um aqui na UFPR, o ftp.br.debian.org fica aqui na UFPR, e é bem útil porque é rápido para baixar coisas daqui. E tem 412 mirrors no total. Além desses primários, os outros mirrors no Brasil, eles puxam do mirror aqui da UFPR. Normalmente em cada região vai ter um mirror primário e os mirrors secundários vão puxar desses mirrors primários. O time de administração do Debian mantém 201 servidores e eles estão todos listados aí no db.debian.org. Em 2015, até poucos dias atrás, 1118 pessoas tinham colaborado com o Debian. Hoje em dia também existe um serviço que dá o crédito devido a essas pessoas, e mesmo que sejam outras atividades além de manter pacotes e corrigir bugs. Existem 13 formas de colaborar com o Debian. Empacotar é só uma delas, então existem várias outras, se você for nesse lugar aí, no site do deb.intro.help vai ter lá listadas as formas de colaborar. No final eu tenho um outro link também. O site de screenshots do Debian, que também é uma forma de colaborar, tem 6.800 e poucos screenshots. O site do Debian está disponível em 37 idiomas, e eu acho que é uma das distribuições que tem mais suporte aos idiomas locais. Existem 66 distribuições derivadas do Debian. Então sim, o Debian é a raiz de uma árvore imensa de sistemas derivados. O mais famoso que vocês conhecem é o Ubuntu, mas tem vários outros que são derivados do Ubuntu ou derivados do Debian diretamente. Então o Debian é um ponto bem central no ecossistema de software livre. Durante o ciclo do Jesse, desses dois anos, foram feitos 55 mil e tantos uploads. Isso dá 3 mil e alguma coisa por mês e 4 por hora. Então, desde que eu comecei essa palestra aqui, provavelmente já aconteceram os dois uploads de pacotes. E aí um membro do time de lançamento chamado Jonathan Wiltshire fez uma série de blog posts esses dias fazendo um countdown de 5 até 1. E aí eu achei legal incluir. Em 2015 foram aceitos 5 novos desenvolvedores Debian, que mantém pacotes. 4 arquiteturas deixaram de ser oficiais, Spark e A64. E as arquiteturas Kfree e BSD não foram aceitas como arquiteturas oficiais. Eles vão fazer um release extra-oficial em algum tempo. Pra quem não sabe, o Kfree e BSD é um port do Debian que não usa o kernel Linux, usa o kernel do FreeBSD. E é interessante. Tem também um port do Debian que usa o herd, mas esse aí nunca nem chegou perto de ser oficial. Hoje em dia, o old stable tem suporte de 3 anos. Então o Easy, a partir de hoje, o old stable, ele vai ter suporte de segurança por mais de 3 anos. O que dá 5 anos no total, que é a mesma coisa que o Ubuntu LTS. Então há pouco mais de um ano atrás foi lançado o projeto de long term suporte, suporte de longa duração do Debian. Então hoje é possível você pular uma versão do Debian. Então se você tinha squeeze, o squeeze ele é suportado até hoje. Ele era suportado até hoje. Então você não precisa, você pode ir direto pro Jesse. É claro que fazer o upgrade precisa ser feito de um e cada vez, porque o upgrade só é suportado de uma versão pra próxima. Mas você pode, em uma hora, fazer uma atualização de uma máquina pra o Easy e depois pra Jesse. E você tem mais 5 anos pra usar. Então você não é mais obrigado a atualizar a cada 3 anos. Esse é um projeto bem interessante. Que inclusive, como manter a atualização de segurança de uma distribuição bem antiga, não é nem um pouco divertido. É bem difícil de achar pessoas voluntárias pra fazer isso. Então, o programa LTS, ele tem uma forma de financiar pessoas que querem trabalhar com isso. Pode receber patrocínio de empresa, então se você trabalha em empresas que usam Debian. Especialmente se estiver usando Debian squeeze, tentem convencer as pessoas a colaborar. A gerência da empresa a colaborar com LTS, porque é um trabalho importante e que todo mundo que está usando o Old Stable vai se beneficiar. Dois anos pra cada release. Então, cada dois anos sai o release do Debian desde 2005. Isso é muito bom porque as pessoas podem se planejar. Todo mundo sabe que o Debian vai sair no início do ano ímpar. Então, você consegue planejar upgrades e atualização de parque de máquinas e tudo mais. Em 2015, uma pessoa foi aceita como membro do Debian, que é um membro do Debian que não mantém pacotes. Então, você não precisa ser um mantendor de pacotes, não precisa ser programador pra ser membro do Debian. Você pode colaborar de várias outras formas e você pode ser aceito como um desenvolvedor Debian. Desenvolvedor, entre aspas, a gente acabou não mudando o nome, mas é um membro do Debian com direito a voto, com direito a tudo mais, exceto subir pacotes pro repositório. E, o último elemento que eu te dar a zero, são o número de dias que faltam para o lançamento do Debian. Ok? Então, Debian 8 está no mundo. Quem quiser começar, há um tempo atrás eu escrevi um post sobre como começar, então, deb.ly barra começar. Tem vários links de quem quiser colaborar com o Debian. Então, a gente tem dois anos até o próximo release. E eu garanto que, do ponto de vista técnico, é a experiência mais completa que você pode ter, do ponto de vista de aprendizado e tudo mais. E assim, é fundamental para que o software livre continue sendo viável e que projetos como o Debian continuem a existir. E agora, se vocês quiserem perguntar aí... E aí, se vocês quiserem perguntar aí... ... ... Obrigado.